E aí, quem curte um facão Alperata? Tá aqui ó, forjadona no carbonão 51, na verdade 10, 70 todo polido Esse rapaz, esse aqui tá bruto hein, olha aqui, peça full tang Alperata Facãozão aqui em 12 polegadas, coisa linda demais hein Que verdadeira obra de arte hein, pra quem curte essas peças gigantes, exóticas, diferentes e únicas Até aqui, mais um facão Alperata, forjadona, expirin, dispensa comentários